Música Como a odontologia interdisciplinar pode melhorar o bem-estar social? Foi essa questão que norteou a 26ª edição do Congresso Odontológico de Bauru, o COBE. Hoje, a gente tem dado uma ênfase muito grande nessa interdisciplinaridade, porque é a realidade que ocorre. Então, dentro de um tratamento de uma área clínica específica, tem outras áreas envolvidas. E o profissional que domina esses conhecimentos e agrega a parte clínica, ou seja, utiliza do conhecimento dessa interdisciplinaridade, então, aquele profissional consegue promover um nível de atendimento muito maior e melhor ao paciente. O COBE é um evento organizado anualmente pelos alunos do 4º ano de graduação em odontologia da USP de Bauru. Essa edição contou com mais de mil participantes, da América Latina e até da Europa. As palestras, cursos e exposições abordaram os mais diversos temas da odontologia. Além da programação científica, que já foi voltada para o bem-estar social, o COBE contou ainda com uma ação realizada diretamente com a comunidade. Essa ação social foi numa creche na periferia de Bauru, onde nós fomos, fizemos promoção em saúde, escovação supervisionada nas crianças e passamos o dia uma tarde com as crianças, brincando e enfatizando essa importância da escovação e da higiene. Música Música